Esse dia é uma confusão boa, um delegado aí prendeu um advogado dentro da delegacia Mais de 50 colegas foi pra dar apoio ao advogado, acharam pouco, queriam que eu fosse Digo, eu estou num teor de alcoólico meio elevado Eu não posso ir, mas eu posso fazer uma live? Nossa, o Kevin tava vivo Ele vira, não abre do seu Instagram não, abre do meu Nossa, abriu a live do Instagram dele, meu Deus do céu E começou a chegar a gente nessa delegacia em 50 colegas Eu acho que eu ouvi essa live aí, mano O barraco de verdade, era só nós duas que fazia Acho que tem uma hora que eu dizia, desce da mesa Eu subi em cima da mesa, o delegado, mas aí também Ele é pequeno, é? Eu subi em cima da mesa, é não, do banco Era uma muretinha, porque ela queria filmar de cima, né? Porque uma das seis termos é embora Tudo porque o advogado mandou o cliente, ou a cliente, não lembro Ficar em silêncio, um direito constitucional garantido O advogado falou, fica em silêncio O delegado falou que ele era a associação criminosa Deu voz de prisão Que era o padrão que tinha uma... Ele foi preso, tá? Ele saiu no outro dia na audiência de custódia A gente se reuniu... Oh, meu Deus do céu, que noite perdida É porque a gente quase não tem problema pra cada um dos outros Pegamos este problema aí Aí saímos de lá, um monte de fã na porta Tanto foi que nós já estávamos famosas Querendo falar com a gente, não foi, Dani? É que barraco no Brasil dá fama Nós somos muito Vocês são imã, né? Vocês já traem Eu tô quietinha no meu canto e eu acordo com o celular Trim, trim, trim Quando eu vou ver Não sei quem tá falando de você Isso é um absurdo, doutora Olha, doutora, eu não sei quem tá falando de você Eu falo pras pessoas Deixa, gente O povo fala Ninguém bate em cachorro morto Eu e a Deolane é mais você Quando é pra Daiane? Manda essa rapariga tomar no cu É, quero que ela se lave Vou lá no direct dela Vá dar seu cu Esculambo todinha E eu atrás, Daiane, pelo amor de Deus Vão te processar Eu digo, tô nem aí Ela ofendeu primeiro Eu já tô É, eu já tô É ofensa recíproca Ela ofendeu minha irmã primeiro É, haters Haters Os haters O que mais falam de nós, sabe o que é? Nunca vi umas advogadas com a boca suja desse jeito Olha, não deve ter Eu sou fuleira Eu sou fuleira Aí eu falo, sabe o que? Eu puxei a minha mãe Mãe, eu te amo Olha os níveis de advogadas do Brasil Tem uns que falam Aí eu vou Às vezes eu comento embaixo Quando eu tô com um pouquinho de tempo Eu digo Querido, você quer discutir comigo sobre o quê? Direito penal do inimigo Iacobis Hans Kelsen Pirâmide Constituição Federal Eu já me esqueci de estudar O Daniel não se esquece Não Eu discuto com você a qualquer nível que você queira Só que o português bem falado é aquele bem entendido Eu não vou falar Por exemplo, hoje no podcast animado Palavras que é Vai tomar no seu orifício auricular Vai tomar no colo Que a maioria das pessoas vão morrer O JP mandou uma mensagem aqui Gente, eu queria estar aí Mais uma dica Não tome em pré-treino Eu te dou em pré-treino com o menino Quai me mata Quai morreu o menino Eu não olhei na vida que dá minhas batatas da perna Não, porque tu tem que ter energia pra ter coragem Eu te entendo, JP Esse é fraco O que eu tomo é não sei quanto A faxineira da gente Ela quase morre também Mas limpou a casa doidinha Ela dá E me dá uma coisa pra me dar energia Mas eu dei fraco Eu dei dois termogênicos Dois Não foi um não É, se você é muito fraco Toma dois Eu tomei também Esse negócio aí é do mal, véi Eu tomei esse negócio aí Filho, eu conheço todas as ruas do Anália Franca Agora de cor e salteado Eu andava Mas você tomou um só Não mandei você tomar dois Pra quem nunca tomou nada Só uísque mesmo Eu tava entrevistando o Toguronte aqui Que querendo correr Sai correndo da sala Mas é, eu vou vontade de gritar Sai correndo Não, eu rezo pros haters Não brigarem comigo Se eu tomar isso Se tomar Não, dá energia Vai treinando Vai gastar o negócio Se você tomou Não consigo Eu tenho uma nova opção Que depois eu vou falar Pros meus seguimores De como é não treinar Fazendo uma coisa Muito simples e fácil Mas é segredo aí Isso é tudo mentira Tudo ilusão Treinar não Pra vocês verem Não queima a minha pública Mentira Esse é Só que não é tão simples e fácil Assim É lógico que tem É seguida Alguns passos Você ainda vai descobrir Tem um sacrifício Tem um sacrifício Mas é muito bom Vocês são muito sedentário Eu sou muito Às vezes eu falo Segundo eu vou começar Eu virei sedentário na pandemia É Tudo no fundo da pandemia Segundo eu vou começar Segundo eu vou começar Chega a segunda Aí às vezes eu quero começar Na quarta Eu digo Mas tudo se começa Na segunda Não tem nada a ver Entendeu Aí segunda Comecei Comprei um monte de kit Nossa As calças Macacão Tênis Comprei bandana Comprei boné Negócio de amargo Garrafinha personalizada Com meu nome Nossa é lindo Segunda-feira chegou Provavelmente eu estou Com ressaca do domingo Aí na segunda-feira Acarreta de ter os problemas Que eu não resolvi Na semana passada Eu digo Eu vou deixar pra terça Só que na terça Não é mais segunda E pra mim começa na segunda Aí eu deixo pra outra semana Que vou vivendo Aí eu chego Tem que começar do começo, né? Eu chego na casa dela Tá a Dayane Medicando ela Com esses pré-treinos Aí não sei o que Aí eu chamo Eu digo Tu deu o que pra ela? Aí ela fica assim Não dei nada não Tu deu o que pra ela, Dayane? Dei nada não Aí eu vou na cozinha Me botou pro hospital Aí eu digo Tu sabe